Então a gente está aqui, a gente é do meio do rap gospel, né? Então, talvez vocês vão estranhar um pouco as letras, a forma da gente se expressar. Mas a gente está aqui e a gente tem que ter um propósito. Nosso propósito é sempre glorificar o nome do nosso Deus que a gente serve, que a gente ama. Então, nesse momento, eu peço que vocês sentirem no coração de respeitar esse momento. E quem tiver desejo no coração de fechar o olho, abaixar a cabeça, a gente sempre faz uma oração antes de nós começar qualquer coisa. E eu acho que Deus sempre tem abençoado a gente e eu acredito que Deus também quer abençoar a tua vida. Então, assim, quem tiver interesse para estar participando desse momento, aproveita essa oportunidade que eu sei que Deus quer trabalhar na tua vida também. Então, nesse momento, se você quiser abaixar a tua cabeça, fechar os teus olhos, eu vou estar invocando a presença do Senhor nesse lugar. Eu vou estar invocando a presença de Deus nesse lugar. E com certeza Deus vai estar olhando para a tua vida também e para o teu coração. Eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você acha, eu não sei qual é a tua religião. Eu não tenho religião também, eu falo de Deus e me sinto bem fazendo isso e a minha vida tem mudado através disso. Então, você pode abaixar a sua cabeça, fechar os teus olhos se você querer. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos na tua presença essa tarde, meu Pai. Senhor, com os meus olhos eu posso ver, Pai, vários jovens, meu Pai. Pessoas de família, meu Pai, pessoas de bem, meu Pai. Pessoas que estão aqui, Senhor, responda, Senhor, trabalha, meu Pai. Jovens que têm sonhos, meu Pai, que ainda não foram cumpridos. Eu peço essa tarde, em nome de Jesus, que os sonhos, meu Pai, os desejos que te tem colocado no coração dessas pessoas que eu não conheço, mas que tu já conhece há um bom tempo. Que eles venham se realizar, cada um com o seu propósito nesse lugar, meu Pai, e unidade, porque a gente percebe a unidade e é visível, Senhor. Então, Pai, nos espera na vida, traz provisões, meu Pai, traz provisões sábias, meu Pai. Que esse povo seja um povo sábio, meu Pai, que essa cidade de Gumenau seja bem vista como ela sempre foi, meu Pai. Mas que ela possa superar ainda isso, que ela possa ser cada dia melhor, meu Pai. Que esses jovens daqui possam ser cada dia melhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, trazendo a paz pra esse lugar, que a paz do coração de cada um esteja presente, meu Pai. Que o teu poder venha trazer a paz, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Essa palavra causa efeito. No nome de Jesus, causa efeito. Cita o efeito, que ela causa calma e tempestade. O mar e o vento, essa palavra causa tanto estrago quanto uma metrana, que ela tem o dom da vida. E até te falo de terra, te resgata, restaura. No vale da sombra, da morte liberta, os cativos revestem a história do livro dos inimigos. Que quer por fim, a história que foi escrita pra mim. Eu acredito em visto e tenho visto o efeito constante que ela causa. Não é mutação, é transformação de vidas e vidas passadas. Transformadas pelo poder da palavra. E aquele que sobrevive, recebe o espírito e fica ao vivo. É imortal. É imortal. Essa palavra é causa efeito. Causa efeito A profecia caça dores de alma E a nossa arma é microfônica nesse papel E as palavras que vem de cima Os versos contra-ataque De noite ou de dia Jesus é a luz que me dia Tá sempre presente e me fez diferente Na minha vida causou efeito Me fez escolher o caminho Sempre de jeito perfeito Saiguei o caminho Arguei o seu braço Pelo seu ato faço A minha parte Passa de essa palavra Causa dor de efeito Por isso quem tem ouvido Sou só A voz que soa A trilha sonora E vale somente causando efeito Com uma flecha gravada no peito Arrependimento é o segredo Pra essa vacina trazer a cura E fazer o efeito perfeito Fazer o efeito perfeito Essa palavra é causa efeito Causa efeito Essa palavra é causa efeito Causa efeito Aham Mas eu pra trás de um beijo Um tempo da vida perdido Bem-vindo noventa E no dia de dia Eu se diverti Achava que a felicidade Estava presente Mas tava ausente Eu tava doente E só me iludei O que eu fazia Minha vida vazia Só me destruía Achava que era feliz Sonhei não passei Com minha chance Lutei Então me façou Pra cacer E tudo que fiz Eu andava distante Do que era certo Me achava esperto E só me perdia A luz que brilhava no olho Contou a luz Também era a luz Que no olho Havia Eu andava sempre Eu prestava Sempre confundia Amor e felicidade Com momentos de prazer Era assim que eu vivia Era assim que eu sabia viver Perto de eles Mulheres Chega de vida Mudo mais excesso Mais moral Cada dia bem mais perto Do meu próprio funeral Em busca de fama Livir Pra não descobrir Nem mesmo a gente se ama 2004 Essa palavra fez efeito Me encantou Me encontrou Através do rap O Senhor me resgatou A profecia Pastor Sérgio Batizou Meu cara me direite Descendo Descendendo De guerra Me sumiu Me fingiu Mas não me parou O tempo passou A profecia Voltou Agora estou de volta Aqui estou eu Cantando e louvando E adorando a Deus Aqui estou eu Lutando e vencendo Em inimigos meus Aqui estou eu Orando e lutando Eu não sei meus erros Eu não sei meus erros Aqui estou eu Cantando e louvando Adorando a Deus Aqui estou eu Cantando e lutando Lutando e vencendo Em inimigos meus Essa palavra Causa efeito Causa efeito Essa palavra Causa efeito Causa efeito A palavra de Deus Causa efeito O nome é de Jesus Causa efeito A profecia Causa efeito A profecia Causa efeito O rap nacional Causa efeito